Aqui quem fala é o ministro da Educação, Aloysio Mercadante. Com os governos de Lula e agora com a presidenta Dilma, o Brasil se voltou cada vez mais para a democratização do ensino superior e o investimento em educação cresceu em todas as áreas, desde a pré-escola, no ensino básico, no ensino fundamental, no ensino médio. Na universidade, o ProUni, o FIES, trouxeram novas oportunidades, agora metade dos alunos das escolas do ensino médio terão condições de entrar nas melhores universidades federais do Brasil. Por isso, para antes de trabalhar cada vez mais em parceria com o governo da presidenta Dilma, vote no Celso, vote PT, vote 13. Legenda Adriana Zanotto